O clima tá envolvente e o clima tá gostosinho O MC Jordan lança bem devagarinho Chama logo a chia e chama logo o seu Convoca todo mundo pra fazer o do NIT O baile tá lotadão e não tá dando pra andar Tu na frente e eu atrás e vão Começa a dançar Duni, duni, cê, tá lá, mê, mê A novinha mais bonita eu vou mandar A desce, duni, duni, cê, tá lá, mê, mê A novinha mais bonita eu vou mandar A desce, duni, duni, cê, tá lá, mê, mê A novinha mais bonita eu vou mandar A desce, a desce, duni, cê, tá lá, mê, mê, mê Atenção, a partida agora, a putariga é o M.C. toco É o Jordan, tá? O clima tá envolvente e o clima tá gostosinho O M.C. Jordan lança bem devagarinho Chama logo a CIA e chama logo o CIA Convoca todo mundo pra fazer o Dunite O baile tá rodadão e não tá dando pra andar Tu na frente e eu atrás e vamos, começa a dançar Dunibunite, salamemingue A novinha mais bonita eu vou mandar a descer Dunibunite, salamemingue A novinha mais bonita eu vou mandar a descer Dunibunite, salamemingue A novinha mais bonita eu vou mandar a descer A descer, simbibunite Produção DJ W, é estouro Cê é louco, cachorreira Vamos brincar de Dunibunite?